E hoje foi o primeiro domingo em casa de Ana Júlia, um bebezinho manhoso que só quer saber de qual. É, Ana Júlia é uma vitoriosa, ela nasceu com 365 gramas, o menor prematuro do Brasil. Passou quatro meses, não tem, em situação de risco altíssimo. E a boa notícia da Cacamarga é que ela saiu sem salvo. Agora faltava pouco. Agora estava quase acabando. Só quem já voltou para casa sem o filho nos braços sabe o quanto dói passar por isso. A Leila viveu uma rotina de incertezas desde maio. E agora, finalmente, está chegando aqui ao prédio onde a família mora no Rio de Janeiro, com a Ana Júlia no colo. Um momento de muita intimidade e muita emoção, que ela permitiu que o Fantástico acompanhasse. Podemos subir? Eu olho para ela e tentando acreditar que está acontecendo tudo isso, sabe? Que eu estou podendo viver o que eu tanto sonhei, o que eu tanto almejei nesse período todo. Foi um período longo, difícil. Exato 132 dias de espera, angústia e muita ansiedade. Leila é hipertensa, por isso a gravidez foi interrompida na vigésima quarta semana, quatro meses antes do previsto. Frágil e delicada, Ana cabia nas mãos dos médicos. O pezinho era menor que o dedão da enfermeira. O bebê pesava 365 gramas e media 27 centímetros. E logo enfrentou uma cirurgia cardíaca. A força da família foi alimentada pela dedicação dos profissionais e pela tecnologia disponível hoje. 15 anos atrás, menos de 10% das crianças 500 gramas sobreviam. E hoje, eu diria que mais de 80% dessas crianças estão sobrevivendo. Então a tecnologia foi determinante. As que pesam menos de 500 gramas, como Ana Júlia, são de altíssimo risco e precisam de acompanhamento às 24 horas do dia. Um simples manuseio, uma coleta de sangue, uma troca de fralda, levar as perninhas do bebê para trocar a fralda, eventualmente pode ter uma oscilação de pressão e isso pode ser um fator de risco para que haja um sangramento cerebral. A principal causa de uma gestação terminada prematuramente é a ausência de pré-natal. A condução do pré-natal bem feita é a garantia de sucesso na gestação e que ela chegue o mais próximo do termo possível. 2006, Arthur também nasceu com 24 semanas e de mãe hipertensa. Pesava apenas 20 gramas a mais que Ana Júlia. O Arthur tinha o tamanhozinho desse bonequinho aqui, tinha 23 centímetros, tinha o pezinho, tinha 3,7 centímetros, tamanho de uma moeda, de um real. Hoje, aos quatro anos, ele é um garoto vigoroso e esperto e com direito a duas festas de aniversário por ano. No dia que nasceu, que é o 4 de agosto, e 7 de dezembro, que foi o dia da alta. Então, é sempre assim, uma forma de lembrar que o Arthur brigou muito para estar aqui. Ana Júlia já teve a primeira festa. Foi no dia em que deixou a maternidade. Esse bebê aqui, eu tenho orgulho de dizer que eu segurei na palma da minha mão. E cabia aqui. E desse tamanhozinho pequenininho, foi o primeiro colo, né, Lili? A brava e ainda pequenina Ana Júlia, com 2 quilos, 345 gramas e 43 centímetros, recebia a alta. Eu vou sentir a falta demais dela. Essa coisa de você saber que seu trabalho está comprido, mas ao mesmo tempo te dar aquela coisa assim, aquele frio. Poxa, vai embora já. A gente queria mais um pouquinho também. Não dá, né, Leila? Leila ouviu as últimas recomendações médicas e se despediu das mães que ficaram na UTI. Desculpa, alguma coisa, tá? Obrigada por tudo. É dia das crianças depois de amanhã e Ana Júlia já ganhou de presente casa e uma família vitoriosa. Eu me sinto mais privilegiada de ser mãe de um bebê que já veio me ensinando tanta coisa. E o quartinho, tá pronto? Tá pronto. Vamos lá. Filha, esse é o seu quarto, filha. Você vai ser muito feliz. Eu tô muito orgulhosa de você. Não, meninos. Obrigado.